Bem-vindos ao Budog Nerd! Galera, a gente foi conferir o jogo Laser League, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo, fica ligado aí! E pessoal, o Laser League foi desenvolvido pela Roll7 e publicado pela 505 Games. E as plataformas são o Playstation 4, Xbox One e PC. Então vamos conferir agora o gameplay desse jogo e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para o game. Vamos lá! Vamos lá! E aí, pessoal! Partiu o gameplay! Isso aí, pessoal! Estava bem curioso com esse jogo, viu? Ele tem um componente multiplayer aqui forte e eu acho que uma das apostas dos desenvolvedores é que ele seja um jogo de esportes, né? Porque ele tem um alto grau de competição aqui. Perfil. Está aqui o nosso perfil para o Budog Nerd. Ainda não temos nada de jogo. Vamos começar a jogar com vocês aqui no canal. Vamos lá! A gente tem a possibilidade de fazer uma partida local ou jogar online. Ó, nosso primeiro estádio Empire Campus. Game How Megaplex, Silver Tip Arena e All Chama. Vamos no Empire Campus. Eu adoro esse preto e branco e daqui a pouco umas cores pá! Então tá, galera. Vamos selecionar aqui o nosso mapa de lasers. Aqui é a manopla. Chama o Thanos. É o clube dos nove, ciclo de giros, ponta de flecha e dobra. Manopla do infinito. Neon Zenon. Ainda não sabemos bem aqui o que cada um faz, né? Nós temos o Iron Speed, que é a nossa marca, kit. Kit I.O. Laser plano. Ó, nossa classe choque. Lâmina. Batida. Goals. Pois é, até agora a gente não sabe muito na prática o que isso significa, né? Ó, a lâmina tem um ataque com corte letal. É, a lâmina é sempre bom. Batida corte letal. Pelo que a gente viu nos trailers, a gente tem que matar os inimigos com os lasers, né? Mas se a gente chega perto dos inimigos, a gente também tem um ataque, né? Uma recarga mais rápida da habilidade, né? É. Vamos jogar contra uma inteligência artificial. Nossa, olha que legal esse rosa com esse verde, olha. Pera, né? Todo mundo pronto, vamos jogar! Vamos torcer pelo Neon, hein? Tem bem essa pegada de estádio, né? Por isso que parece que o foco dos desenvolvedores é mesmo criar um jogo pra e-sports aqui. Agora tá super bonito, bem colorido, pouco que deu pra ver. Já tô curtindo muito, vá. Ó, te atraca nesses trequinhos aí. E já fica meio próximo dos Vzinhos. Ó, quando aparecem esses símbolos brancos, a gente tem que criar nossos lasers da nossa cor. E não pode tocar no laser da outra cor. Ai, 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 ai. Isso, hein. E tenta atacar, né? Ah, nos pegaram. Tá, primeira rodada foi deles, né? Mas vamos recuperar isso aí. Ah, que miserável, bem na hora. É muito rápido isso aqui. Ah, moleque, não te mete com a gente. Porque aqui é o time Neon, no comando. Aqui é mais complicado do que parece. Se é que parece, fácil, né? Parece uma baguncinha legal Tem que ficar de olho nos pontos de nascimento dos lasers Quase Nossa, tá bem dividido o campo Ah, deu um choque ali no cara Ah Hurry up, hurry up Vamos lá, vamos lá Yeah Ah, Mion Ganhamos, hein Ah, ah Yeah Aqui, ó, time neon 1x1 Mandada 3, vamos lá Vamos lá Só eu, rapaz Aí fica difícil Ah, é difícil isso aqui, hein É difícil É confuso O negócio é confuso Ah, matamos ele Aí no meio, no meio, no meio Agora embaixo, embaixo Em cima Tá matando ali, ó Ah, moleque 2x2, hein Morte súbita, galera Proteger Vamos lá, galera Vencemos Primeira partida, galera A gente venceu já, hein Isso aí, pessoal Neon venceu a partida Perdemos a segunda rodada Mas não tem pra ninguém Galera, vamos no Jinhao Megaplex Com orquídeos e lótus Ó, tem desenhos diferentes aqui, ó Esse aqui que parece bem louco Parece Essa é uma bagunça Ó, orquídeas contra lótus Legal esse estádio, hein Sinistro Aqui, ó Vão torcer pras orquídeas, galera Chinelão Rodada um, hein Nossa, que bagunça louca Vamos ter que ter um desenho aqui Quilo Uh, já era Não deu nem um minuto, ó Ah, tá Tava começando a me coçar aqui, ó E já acabou Deu uma piscadinha assim, ó Tchum Acabou Alterou? Ah Que complicado Se alterasse Faz nascer ali Faz nascer Nossa, que loucura Esse campo Se aparecer um aqui Leva Só cuida A espadada Olha que safado Vê se isso não é uma safadeza Olha isso aí Tem esse escudinho xoxo Pegar esse escudinho xoxo Quebrar no meio Tá Esperar recuperar ali a energia Pra dar uma espadada Ah Essa espadada também É difícil de pegar, viu Aí, aí Tem que pegar Tem que recuperar Aí, aí No meio, no meio Aí, agora A espadada no outro Aí, no meio, no meio Tá Agora no canto superior Ah, matei aquele ali Já pega no meio, ó Ahahahah Aqui começa a parede Pega nos cantinhos Em cima e embaixo Em cima e embaixo Em cima e embaixo Aí já foi Só tem mais dois ali Pega no meio Aí, aí tem que pegar Pega ali Deixa eu escapar Bem no meio Alguém salva Nossa Que complicada Ah, mataram ele Aí Aí, tem um run forest Vamos lá Ah, mas como? Eita Nossa Eita A gente fica de olho no inimigo Fica de olho no laser E agora abriu tudo Ah, bem na hora Que a gente ia disputar Um laser ali Olha lá Lá embaixo Aí Boa time Ah, boa, boa E agora A gente domina tudo E agora Aqui, ó Vencemos, galera Uhul Bulldog Então vamos lá Para as notas do jogo A jogabilidade Eu achei a proposta Muito interessante A ideia é que assim Tem que ter muita concentração Para conseguir jogar São de estar ralado É, ele é bem competitivo Esse game Parece que os desenvolvedores Pensaram ele Como um game de esportes Até para juntar os amigos Ou fazer uma competição É bem legal É, o legal é que Qualquer deslize Que a gente tem Ou a gente vai morrer Por causa de um laser Ou alguém vai dar uma espadada Um golpe na gente Então tem que ficar ligado O tempo todo E é uma bagunça gostosa Porque tu enxerga Laser colorido Para tudo que é lado E tu nem sabe Onde é que tu está Mas vamos lá Vamos firme Vamos vencer É, uma das coisas Que eu gostei Que dá prazer Nesse jogo É fazer um kill ali Ou até matar O inimigo com laser Montar ali o laser E fazer com que o inimigo Caia nele E isso é bem legal É muito prazeroso Eu não sei se esse jogo Vai acabar se tornando repetitivo Mas a experiência que a gente teve Foi bem boa, né É, e fica essa dúvida Então anota que a gente dá Para esse jogo Para jogabilidade É um 3, né E sobre os gráficos O visual é muito bonito Aquele fundo preto Azul marinho Com aquelas cores Pá Bem vibrantes Assim na cara da gente Para tudo que é lado Eu gostei muito Ele tem um visual Bem Tron, né Para quem viu o filme Tron E gostava do filme clássico Também ele tem bem Aquela pegada colorida Com neon, assim Ele tom meio escuro Mas um neon Chamando a atenção E o visual também Ajuda bastante a gente Ali no jogo, né A gente vê os lasers chegando Vê os inimigos Uma pegada bem futurista, né Então dá qual nota Para gráficos? Quatro A parte dos sons Também está boa, né É, é aquele esquema Bem futurista Estilo também o Tron Assim, bem Som de estádio Meio função de competição É, tanto é para competição Que a gente tem aqueles sons De torcida O tempo inteiro, assim Dá bem aquela pegada De que a gente está Num campeonato, né Então isso foi bem feito E os sons ajudam também Na jogabilidade, né A gente escuta Quando o item está carregado A gente escuta Quando o inimigo Está com os itens carregados E naquela bagunça toda Qualquer sinal de indicação De alguma coisa É ótimo Bom, uma nota 3 Para os sons Acho que está legal, né A questão do multiplayer Acho que leva junto Toda a diversão, né A questão de ser cooperativo E de estar na função Contra os jogadores Acho que dá uma animada Bem grande É, ele é um jogo Que dá para a gente jogar Sozinho contra uma inteligência artificial A gente pode até adicionar Sete personagens De inteligência artificial Três no nosso time Quatro no outro time Mas a gente também Pode jogar contra os inimigos online É, tudo é bem divertido Qualquer uma dessas opções É, como é um jogo Que está bem atrelado Ao multiplayer, né A diversão está bem associada Ao multiplayer A gente acaba dependendo Bastante de amigos Ou da própria inteligência artificial Então está tudo pensado Para jogar com os amigos Para montar uma competição E para um estilo de esportes, né Então por isso a nossa nota é quatro E sobre a diversão Ele é muito viciante É muito bom de jogar Dá um grande prazer jogar esse jogo Eu acho que quem assiste Ele tem aquela impressão Que é uma confusão toda De cores, luzes ali Lasers Mas ele é bem divertido A experiência de jogar é boa A gente fica na dúvida Se ele realmente vai se tornar repetitivo ou não Mas a diversão aqui foi garantida E a gente sai com uma sensação De leveza De alegria Quando sai desse jogo Então isso é muito bom Por isso a nossa nota é Quatro E a localização? Esse game está todo desenvolvido Em português brasileiro O que é uma ótima iniciativa Dos desenvolvedores Então estão de parabéns Só a parte ruim É que ele não está totalmente localizado Ele está parcialmente traduzido A gente encontrou aqui Alguns elementos Que não foram traduzidos E também em alguns momentos Até por causa do espaço Das caixas de texto Tem bastante abreviação Que às vezes Acaba atrapalhando um pouco Na compreensão ali Mas de qualquer forma está ok A tradução geral está ok E a nota? A nota para localização Então é três E a nossa nota final Para o jogo Laser League Então é quatro Lembrando que as nossas notas Seguem os nossos critérios De avaliação Então se tu concorda Não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like Te inscreve no canal Para ficar por dentro Nos próximos vídeos E até a próxima Até a próxima E até a próxima